Salve, salve rapaziada, vídeo de hoje jogando com HK VIP, e como todo mundo sabe, HK VIP é a arma do TEP. Nos primeiros audios ali eu tava sofrendo, tava dando uma apinada e tal, não tava encaixando muito o TEP, mas depois, quando começou a encaixar também, pegava todos. E foi no mapa centro, o mapa centro é um mapa muito longo, geralmente é muita vantagem de jogar de sniper, mas mesmo assim, deu pra fazer muita kill da hora com HK, deu pra ganhar a partida, deu pra fazer muita coisa maneira. Eu espero que vocês curtam o vídeo, deixa aquele likezão aí pra fortalecer, comenta aí o que você acha dessa arma, se é exótica pra você, qual é que é, e não esquece de se inscrever no canal, hein rapaziada, dá aquela moral aí, bora lá. Me ouviu. Fui humilhado. Aqui? Tá comendo. Quando abrir, avisa que eu mostro. Muito feio, cara. Fala zozo, seu cara, gente. Duque até, cara. Aí, tu gosta de Santorini, zozo. Você é maluco, cara. Entrei. Mano, que animação esquisita, ó. Eu tomei até a bloca do chat, cara. Deixa eu ver. E ela faz a mãozinha assim, ó. Caralho. Caralho, gostei. Ué? Nossa, de onde que morri, velho? Não sei, tá onde? Eu não sei também. Tá, acho... Caralho. Cadê o cara, meu irmão? Eu tô vendo o cara nem no carrasco. O cara acha que tá dentro do bombe, mano. Não sei onde é que tá, não. Tá comendo, homem? Ele tá mirando em tu aí, ó. Como? Não sei, cara. Mas ele tava ali no quadrado. É hack. Para de inverter. É hack. Gueshi, 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 gueshi. Gueshi, gueshi. Não sei como falar teu nome. Eu quero esquecer como pronunciar essa palavra. Valeu por seguir, mano. Aqui embaixo, vai subir. Subiu não? Ei, mano. Belezinha? Cara, dedo B. Dedo B. Cast. Tá no carro da frente. No carro da frente, cara. Ele aí, o paradão. Só ele? Pra base, 7-5 dele. Pra esquerda aí. Ah, 28, não é? Trio é o meta, né? Aí, rushou, rushou. Aí, embaixo da biblioteca. O GT tá, parece que você tá de time fechado. Tá, o BT só traz coisa ruim, cara. Só traz coisa ruim. Que isso, cara. Não perdi uma partida hoje. Mas não ganhou também, né? Ganhei, hein? Aí, ó. Segundo ia dar, segundo ia dar. Morreu. Deletado já. Biblioteca. É, falando. Aí, Zozo, falou que não tava matando nenhum. Começa a matar, ó. Qual o melhor personagem que eu vi para ter? Anitta ou Isa? Aí você escolhe a que aparência te agrada mais, tá ligado? Ah, tomei quase, velho. Na direita, biblioteca. Puxando à direita. Tem quase que falou errada. Aham. É porque os caras falam tão errado, cara. Que eu não sei quando eu tô falando errado ou certa, velho. Eu tô falando. Contagia, essas coisas, velho. Quando vem VIP nova, só mais que vem. Tá desafusando, defusando. Desafusando. Ai, velho. É um BT, mano. Na moral. Não, você enxerga. Fala aí, ó. Nossa. Que que é isso? Em cima do carro, cara. Ah, mano. Os caras... Esse mapa é horrível, cara. Ai, velho, BT. Que isso aí, Peter? Vai dar ruim, cara. Vai ter um cara lá de cima. 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 Essa arma é gostosinha pra na TAP, velho. O cara tá na fumaça, tá matando, mano. Nossa, toma. Ah. Estamos neutro, velho. Isso aí não é o suficiente, não, velho, velho. Mano, se você jogar o mapa, eu não fio. Tá, 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 tá. Pô, eu tô com um de vida, hein. Que achei até que eu te dou. Não, não quero nada de tu, não, velho. Pô, tá bom. Vem tudo errado, tô zicado. É, agora você quer amigo, hein. Tá ligado? Canudo, Canudo, tu colocou na NEC, sei lá. Ah, 96. Ah, não perde não, VT, perde não, VT. 96, VT. 96, copy, VT, vai. Abriu em 3, 2, 1. Meu Deus, quase morreu, cara. É foca, porra. Meu Deus do céu, cara. Ô, VT, velho, na moral. É, ganhado. Não trava! Ô, esse moleque tá biblioteca. Olha. Biblioteca, biblioteca. Caralho, ele até se esforça, né, mano? Pra ver que ele se esforça. Dá, dá. Ah, vocês são muito lixo, cara. Não, mas é assim mesmo, é bom. Vai se esforçando, depois você não erra mais. Pega, moleque, moleque. Ah, eu passei na frente da bala, cara. Só tu, Kiwi. Tu trola muito, Kai. Moleque, cala a sua boca. Perdemos, cara. Ó o cara. Honey, 5 barra 10. Olha isso, cara. Que engraçado. Fala dele, fala dele. Rapaziada, o canal agora tem a parceria com o Portal dos Créditos, que é uma loja que vende cash pra tudo que é tipo de jogo, mas em especial, aí pro Crossfire, eles conseguem vender o ZPzinho mais barato que no site do Aze 8. Todos os pacotes deste 9K de ZP até 140K são mais em conta. Só pra ter ainda mais desconto, você pode colocar o cupom QA no teu carrinho na hora de finalizar a compra. E além disso, o site tem muita diversidade, vende coisa pra Steam, Google Play, pra Xbox, pra PSN, pra tudo que é coisa de cash, de pin, de crédito em jogo, você encontra no Portal dos Créditos. Pra agora não, Moraes. Tem 1.000 de Kar98. Sim, mano. É eu. 90. Eles mudando ali, cara. Eu acho. Eu acho. Onde que o cara tava atacando a gaia? Vai, base, base, base. Passou o papote agora, lá pra janelinha. Boa. Ó, mais um A. C4A. 2A, 2A. Um mirando costas. Um e o outro. Meio A, meio A. Tá. Vai aparecer aí. Aparecendo o VP. Deu uma encada, filho. Parra os dois aqui. É, os dois. Vamos passar. Vou pegar o Pão A e tem um parado ainda. Tá aí, tá aí, do direito. Esse é o da minha água. Matou. O cara vai matar de quase. Meu Deus. Vai aparecer, vai aparecer de novo. Hum. Perdeu. Deu uma encada, filho. Olha, eu tô morreu bem ali, ó. Tô bem? Tô aqui, né? Tem GR. GR, bom. Bombe, bombe. Vai com o bomb, velho. Cadê? Pô, mas aqui já tá perigoso fechar o time e eu me estressar com o jogo de novo, mano. Com esse tanto de gente aqui. Ah, pro VT, se você não se estressar, você é um longe, cara. Nossa, aquele dia lá eu joguei a Nice 5 fechado pra nunca mais. Caiu o corredor, o corredor. 43, 43, 43, boa. Fica pegando as lobb fechadas, só os dois. Não, mas é o primeiro dia de temporada, velho. O primeiro dia de temporada é assim mesmo, cara. Não, mas se você jogar só, velho. Cara, é, porque tinha lobby que a gente tava pegando que era 4 junto e o cara... Veita muito, filho. Por que vida, mano? Vem comigo. Parece na época da GC que era só cadê. 99, 99, 99 jogou a ponta. Eles querem jogar muito rápido esse jogo aí, precisa de paciência. Não, não, não. Não se fica maluco. Cara, você é dois de vivo, cara. O outro tá lá no... Tava igualzinho na época que a GC, só um pava por cadê. A GC, eu pava por... Ah, é verdade. Nossa, é um porta meio, porta meio. Entrou de R. Base, vai abrir pra você. Dois de R. Ou caiu água? Tá merda. Ah, mãe. Ele vai fazer... Vai, né? Pera que sim. Ele vai fazer... Não, não faz não, não. Não faz não. Aí não faz. Como que é o barulho, Alex? Ah, demônio. Escoei. Ganho, ganho, ganho. Ganho, ganho, boa. Tô indo pela água, calma. Ué, é nosso? É, é, é. Nem tem um cara na casinha. Aí na casinha ainda. 25 dele. Puxou dois meios. Um voltou a GR. Tá fodido, tá água? Mateu a água. Boa. Eu não consigo pular, mano. Eu não consigo pular, mano. Acabou a planta aí. Acabou agora, ô. Eu não consigo pular, mano. Transcrição e Legendas Pedro Negri